Depois de termos alguns vídeos mostrando no quadro como é que as letras alteram quando juntamos uma e outras letras neste vídeo, vamos ver neste livro como ficam as letras alteradas com duas, três, quatro, cinco ou mais letras juntas. Então é isso que vamos mostrar neste vídeo. Depois de assistir este vídeo, corre lá atrás ver os antigos vídeos. Sem mais delongas, vamos ver como ele funciona. Lição número 11. Forma de juntar as letras. Mostramos nos vídeos anteriores a forma de todas as letras como aparecem no início, meio e fim de cada palavra. E mostramos também as suas alterações que as letras sofrem a partir do alfabeto simples até que sejam juntas umas às outras. Nesta lição aqui vamos mostrar novamente e aqui não será como no quadro, como nos vídeos anteriores. Para quem não viu os vídeos anteriores, temos aqui no canal vídeos falando sobre alteração, como é que as letras são cortadas para as letras que são cortadas e existem outras que não são alteradas. O objetivo deste vídeo aqui é para você conhecer a letra isolada e conhecer a letra junta e tens que ser capaz de identificar assim que são duas letras e conhecer quais são as letras é que é objetivo desta lição. Em seguida, a mesma letra vai ser mostrada quando é juntada com a outra e deve ser capaz de identificá-la. Mais tarde, o número de letras aumentará. A sua meta é de dominar. Dizer esta é letra fulana, 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 fulana. Vamos a isso. A primeira letra do alfabeto é o alifo. Como estamos a ver aqui, esta aqui é ba-alifo. E a leitura não é tão específica, senão conhecer mesmo e dizer ba-alifo. Aqui é alifo. Aqui é alifo. Aqui é alifo. Aqui é alifo. Sin alifo. Ba. O ba é alterado desta natureza. Ba. Ba-ta. Ba-thá. Thá. Thá, como entre H mordendo a língua. Thá. Ba-boda. Ba-boda. Ba-nún. Thá. O tá alterado fica desta natureza, como vimos nos vídeos anteriores. E não precisa mais detalhar tanto para as letras aqui, né? Eu acho que o interessante é só auxiliar-vos a pronunciar e identificar. Treino é o manjo. Ta-kho. Ta-dal. Ta-shin. Ta-qof. Thá. 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 Thá-suad. Thá-waw. Thá-kaf. Thá-alif. D-im. 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 Ba. Aqui o ba está completo porque a letra no final fica inteiramente como aprendemos nos vídeos anteriores. Não fique-se perguntando aqui. Aí o ba você lê completo. Tem um ponto embaixo? Sim, tem. Aqui o ba está cortado. Não é que ele quando é juntado é cortado, apenas o corte consiste quando está no princípio ou no meio juntado com outras letras, mas quando está no final ele fica inteiro. Lição número 12 Esta posição mostra quando ele está no meio, aqui pode receber outra letra, mas depois dele não pode ser ligado. Fa, dal. Toa, dal. Sin, dal. Ha, dal. Dhal, dal. Mim, dal. Ba, dal. Não pode soar dal, tal igual. Sem ponto, dal. Como ponto, dal. Qaf, dal. Ta, dal. Ra, ra. Ha, ra. Fa, ra. Ba, ra. Noon, ra. Zaa, zaa. Ya, zaa. Kho, zaa. A'in, zaa. Af, zaa. Sin. 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 Nun. Sin. Kaf. Sin. Ha. Sin. Mim. Sin. 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 Af. Sin. Alif. Sin. Zaa. Sin. Ha. Sua. 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 Sua Lição 13 Depois do Z, vem AIN 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 Z, AIN BAD AIN SIN AIN KAF GAYN 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 KAF GAYN HA GAYN ZA GAYN NUN FA 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 SIN FA TWA FA FA THAL KAF 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 WAU KAF 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 ALIF KAF 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 Estas todas as formas aqui são as formas que toma o KAF 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 SIN KAF MIM KAF SWADE LAM 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 RO LAM JIM LAM YA LAM YA LAM TA MIM 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 Este MIM também poderá ver assim no meio ou no começo esta posição ou no final MIM TO MIM DAL MIM JIM NUN 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 QAF NUN SWADE NUN LAM NUN YA NUN YA WAW WAW SIN WAW AIN WAW QAF WAW LAM WAW H H H LAM H DAL H RO H MIM Aquele H que vimos de outra natureza também é H deste zero feio que parece um zero mais estragado é H fica assim explicamos no vídeo anterior esta forma que ele toma e esta forma também a explicamos no vídeo anterior sobre a alteração das letras VOA H H HEN H 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 Ham, ta, Hamza, 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 Khaf, Hamza, Kho, Hamza, Suad, Hamza, Dha. Finalmente, a última letra do alfabeto árabe é o Ya. Este também é Ya. Em circunstâncias de ver assim, os dois pontos em baixo e o formato não importa. Ya. Aqui também é Ya. Ya, Uau. Ya, Lam. Ya, Alif. E o resto das letras são algumas repetições importantes. E é importante mesmo. Vamos ver eles todos. Vamos repetir e repitam comigo. Ain. E o Ain, quando finaliza ele numa palavra, fica deste formato. Por exemplo, vamos ver ele juntado com outra letra. Aqui está a finalizar nesta palavra. Ain. E dizer as letras que estão aqui juntas. É que é o objetivo desta lição. Ain. Ain. Fa, Ain. Fa, Ain. Mim, Ain. Este é o Ain. O formato de Ain é igual ao formato do Ain. A diferença entre eles é o mesmo pontinho e sem pontinho. Sem ponto, chamamos Ain. Como ponto? Tem que suar? R, 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 R. Lam, Rain. Caf, Rain. Jim, Rain. Bod, Rain. Caf. Caf, Alif. Caf, Lam. Caf, Fa. Caf, Ta. Caf, Toa. LAM LAM mais ALIF fica neste formato aqui que é o ALIFUALAM ou LAM ALIF LAM TA LAM CAF LAM Este também é LAM mas mostra aqui quando a gente escreve desta forma aqui verás ele acompanhado com este ALIFU como aqui LAM mais ALIF é igual ele fica ALIFUALAM LAM ALIF LAM YA LAM CAF BA por possuir um ponto por baixo dele TA dois pontos por cima dele THA NUN E A RAMZA Terminamos por aqui espero que tenha gostado do vídeo próximo vídeo vamos continuar na lição 15 para diante repetindo as letras só para poder acostumar e ler com facilidade para poder dominar as letras ver o vídeo e vamos lá